Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostaria de começar por afirmar aos deputados da maioria que este Governo está em funções há 18 meses, mas de facto parece estar a governar há 15. É que os senhores, há 15 dias, é que os senhores vão se chamar coisas... Estamos no outro processo, agora é esse o Governo, e temos que resolver os problemas que esse Governo ainda não resolveu. E 18 meses para resolver o problema de inventário, convenhamos, é manifestamente muito tempo. Mas vamos então àquilo que interessa, é manifestamente muito tempo. Manifestamente muito tempo. E vamos ver, é que não há solução. E esse Governo que já conhecia o problema, que conhecia todas essas questões, passados 18 meses, acha que ainda vem a tempo de criticar aquilo que era a solução, que os senhores votaram a favor, que o PSD votou a favor no processo de inventário, e portanto do mês passado. Mas pronto, vamos ao que interessa, Sra. Ministra, vamos ao que interessa, Sra. Ministra. Na verdade, a competência que a Sra. põe nessa proposta de lei é exclusiva dos notários. Está na disposição de rever essa posição, de conceder aos tribunais também competência nessa matéria? Segundo, está na disposição de que todas as questões controvertidas por advogado em peças processuais, para audição de testemunhas, tenham que ser feitas nos tribunais ou não está de acordo com essa teoria? E essas são questões relativamente à competência. Como sabe, a competência dos cartórios é uma competência nacional, nunca foi uma competência conselhia. E portanto, há questões que são difíceis de resolver. Está na disposição de rever essas três questões, estamos em condições, na especialidade, de dar o nosso contributo. Muito obrigado.